9 de maio, personalidade no amor e no sexo. 9 de maio, qual é o signo que esse taurino gosta entre quatro paredes e como ele se comporta na cama na hora do sexo? Quem nasceu em 9 de maio? É romântico ou vale tudo? Nesse vídeo você vai descobrir qual o ponto fraco desse taurino no amor. Para quem nasceu em 9 de maio, par perfeito para casamento e namoro, o que esse taurino faz, diz como ele se comporta quando está apaixonado. Tudo que você precisa saber sobre essa pessoa de libido altíssimo que adora, ama, um beijo na boca e uma massagem depois de uma demorada e deliciosa transa. E spoiler, quer deixar esse taurino doidinho por você entre quatro paredes? Preliminar sem pressa, preliminar demorada, ganha o coraçãozinho desse taurino. Se você nasceu ou conhece alguém que nasceu em 9 de maio, então vem comigo, vamos conhecer tudo sobre essa pessoa no amor e sexo. Agora! Taurino, amor e no sexo. Falando amor, no amor não se engane com o lado tranquilo dos taurinos que estão sempre em busca de sonecas e comida. Amorosamente eles são materialistas em excesso. Atenção! Quem nasce nessa data é muito possessivo sim e não é minimista, adora bens materiais. Nunca vi um signo tão ciumento quando touro. Eles acabam com a relação por causa disso. Você tem que ser só de touro e não pode ser mais de ninguém. Todavia, quando consegue deixar a falta de confiança de lado, acabam entrando em namoros e casamentos duradouros. Touro é um signo conservador. Se estiverem com alguém amável e estável, o negócio vai durar por anos. Como é namorar um taurino? Namorar um taurino é uma experiência adorável, memorável e doce. Com uma pontinha de teimosia no final. Quem nasce nessa data, é possível que você tenha inveja da pessoa, que ela brilha demais. É possível quase invejar seu brilho espontâneo. O olhar que tem o seu rosto e todas as coisas que ele prepara. Para desistir de algo, é quase impossível. Ninguém faz ele se satisfazer porque ele sempre quer mais. No amor, no trabalho e na vida pessoal. E no sexo? O sexo não é diferente. Ele é romântico, sensual e sedutor. Sim! O namorado de touro proporciona um sexo calmo, bem feito e com direito a tudo. Amo contato físico, portanto, as preliminares são bem intensas. Inclui olhares, abraços demorados, beijos longos e carícias quentíssimas. Não tem pressa na cama. Observa cada parte do seu corpo. Ama do jeito mais puro e se dedica ao momento totalmente envolvente. Ele é detalhista, sim! O taurino dessa data é detalhista. Exige toques, com safadeza e muito, muito carinho. Que mistura gostosa. E o namorado de touro consegue colocar romantismo e fantasia em um só momento. Quem namora um touro e um taurino que nasceu nessa data, vive um sonho. Teve a sorte de encontrar um sexo e um amor de cinema. Sexo com taurino é absolutamente perfeito. Pois são fogosos, cheirosos, porém, não se esqueça que touro gosta de beleza, mimos e presentes. Se você quer acessar o lado mais sensual deles, tem que preencher estas lacunas. Meu ser de luz, oito curiosidades sobre quem nasceu nessa data no amor. Costuma levar as coisas tudo ao pé da letra. Dois, age como se fosse dona do seu parceiro. Três, gosta de viver relacionamentos sérios e duradouros. Quatro, quatro, busque incessantemente cuidar e dedicar a pessoa amada. Cinco, é muito cauteloso ao expressar o que sente por medo de rejeição. Seis, a maioria das suas relações chega ao fim por conta de ciúme. Sete, orgulho é algo que pode abalar o seu relacionamento. Nunca dá o braço a torcer. Oito, a estabilidade financeira também conta pontos na hora da conquista. O que você precisa saber de uma pessoa de touro que nasceu nesta data? São pessoas que precisam de segurança acima de todas as outras coisas. A melhor das hipóteses é afetuosidade, dedicação, calma e é uma pessoa muito fiel. Na pior das hipóteses, são preguiçosos, inflexivos e possessivos. Quando pensam muito, são competentes e preferem a lógica e a intuição. Quando agem muito, são cuidadosos e muito dedicados. Gostam de tudo, do bom e do melhor. Meu ser de luz, oito verdades que provam que se você conhecer um taurino, você vai identificar essas oito coisas que eu vou falar agora. Número um, o taurino é ciumento, mas odeia sentir ciúme. Número dois, você é vaidoso e se preocupa bastante com sua aparência. Número três, você adora comer, mas só gosta de comer do bom e do melhor. Quatro, você é realista de preferência com seus belos pés fincados no chão. Sim, costuma ser econômico, afinal, sabe que dinheiro não cai do céu. Seis, definitivamente você não sabe lidar com mudanças e odeia correr risco. Seis, você costuma ser compreensível e sabe oferecer os melhores conselhos. Oito, você é caseiro, quase sempre prefere ficar em casa ao invés de curtir badalações. E aí, meu ser de luz, você se identificou com esse vídeo? Sim ou não? Deixe nos comentários. Se você nasceu nessa data, se conhece alguém que nasceu nessa data. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobrou. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho